A voz feminina e forte na televisão. Ela defende os seus direitos. Seu nome é Esté Aragão. Boa tarde, meu povo querido, meu povo amado. Começa agora mais um Brasil. Gente, aqui na melhor emissora do Brasil, Ziu, Ziu e telefone aqui na tela para sua participação. Então começa agora mesmo a bater aquela selfie bacana, aquela selfie legal, mandando para esse número que aparece na sua tela. Através desse número você também vai mandar utilidade pública, solidariedade. O projeto que a gente vai divulgar hoje é o seu, Guilherme? De solidariedade, doações, é isso? Já enviou ali para os meninos do Master que a gente vai fazer essa corrente de solidariedade hoje no programa? Olha, primeiro dia do programa começando agora às 17h30, vamos até às 18h50. De segunda a sexta-feira já decora esse novo horário. Horário nobre do Brasil, gente, 17h30 até às 18h50, tá? A gente vai entrar após o Brasil, gente, nacional. Então tem muita informação, ganhando também mais 20 minutos de duração na programação. Muita informação para você, audiência, foguete, espetacular. Então fomos aí retribuídos, reconhecidos com esse novo horário, das 17h30 até às 18h50. Vou divulgar aqui rapidinho, segundou, segundou, meu amigo Guilherme? Como é que tá o espírito aí dessa segunda-feira? Tá animado para essa semana? Se anime, meu amigo. Se anime. Marcelão, tá animado, Marcelão? Tá. Guilherme, tá animado, Guilherme? Tô, meu filho. É segunda-feira, meu filho. Segundou aqui na tela da melhor emissora do Brasil. Divulgar rapidinho as nossas plataformas virtuais. Quero ser sua amiga também através do meu Instagram. Minhas redes sociais é super fácil. Arroba, este é Aragão, é STR Aragão. A Rainha da Televisão. Me segue, conversa comigo, diz qual bairro, qual a cidade, qual a forma que você sintoniza na nossa programação. Segue também o Instagram da Band, que é arroba TV Band Ceará. Lá você acompanha toda a programação da casa. Não esquece, estamos ao vivasso, na palma da sua mão, pelo aplicativo do YouTube. O nosso canal Band Ceará Oficial. Se inscreve, dá like, se comenta, interage em todas as nossas plataformas virtuais.